Desde o dia 1º de novembro, infrações de trânsito passaram a ser mais rígidas e mais caras. A Polícia Rodoviária Federal divulgou um balanço nesta segunda-feira. De 1º a 6 de novembro, a Polícia Rodoviária Federal emitiu mais de 5.300 infrações de trânsito. Destas, quase 4.000 foram por ultrapassagem indevida, 1.200 por ultrapassagem pelo acostamento, 161 por forçar a passagem entre veículos e 13 por rachas. Os novos valores fazem parte da estratégia para reduzir a quantidade de acidentes em 50% até 2020. Quanto mais alto o valor da multa, maior a sensibilidade do cidadão. Quanto mais pesada a multa, mais as pessoas vão buscar, tomar consciência e evitar cometer infração. Isso já aconteceu quando a multa de embriaguez subiu bastante e agora de ultrapassagem também. Com isso, nossa intenção é que as pessoas mudem, não force a ultrapassagem, não extrapole os limites. E aí sim, teremos uma redução de acidentes, que é o mais importante para toda a sociedade. Para ultrapassagens em locais proibidos ou pelo acostamento, a multa agora é de R$ 957. E quem forçar a ultrapassagem ou participar de rachas, paga a multa de R$ 1.915.